Freitas. Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Rodrigo Coelho. Gostaria de recorrer do projeto de lei nº 80 de 2018, que foi dado despacho denegatório. Ele só muda a redação do artigo, não cria despesa nova, só para correção. E, por conta disso, eu gostaria de pedir recurso à Comissão de Justiça. Defiro o pedido de V. Exª. Com a palavra o deputado Freitas. Sr. Presidente, nobres colegas deputados e deputadas. Primeiro dia da semana, segunda-feira, primeiro dia de trabalho, eu venho a essa sessão e quero recordar a esse plenário que há duas semanas atrás eu reivindiquei aqui que a referência de oftalmologia pudesse atender o Wesley Mendes Fonseca, que estava em Colatina, no Hospital Silvia Vidos, com um ferimento forte em uma das vistas, precisando de remoção, com pedido de remoção, para o Hospital São Lucas, onde ficava a referência de oftalmologia e não se conseguia transferir o Wesley Mendes. A semana passada eu vim aqui e apresentei um vídeo do menino Daniel. E o menino Daniel, a mãe do menino Daniel, precisou recorrer a uma reportagem de televisão para sensibilizar o Estado de que o menino Daniel precisava da referência de oftalmologia. Eu quero repetir esse vídeo, porque eu quero perguntar onde está a referência de oftalmologia do Estado do Espírito Santo. Por favor. Espera na saúde. Você viu aí na reportagem imagens do Daniel que precisava de fraldas. Pois é, o menino tem menos de três anos e além das fraldas ele tem um problema ainda maior à espera por uma cirurgia. A demora está custando muito caro porque o Daniel está perdendo a visão. É nessa casa simples do bairro Bai Minas que mora o dono desse sorriso contagiante. Daniel tem quase três anos. Levado, gosta de brincar e por ser criança, ele é a alegria da casa. Mas desde que nasceu, o menino sofre com uma série de problemas de saúde. Foi uma surpresa. Ele ao nascer, ele nasceu já com... Já reparei que ele tinha nascido com uma diferença, né? Com o olho fechado, o outro aberto. Demorou em termos de uns 15 a 20 dias para abrir o olho. Aí levei a consulta com o pediatra dele, o doutor Zé Américo. E foi onde a gente começou a suspeitar que ele tinha uns probleminhas. Aí ele mandou fazer um exame, me encaminhou para a doutora Andressa que ele suspeitou que ele tinha um problema no coração. Daniel tem atraso no desenvolvimento. Não fala, anda com dificuldade. Mas o que mais preocupa a Eliane é esse problema no olho esquerdo. Doença de nome complicado. Pitose palpebral congênita. É quando a pálpebra cobre parte da visão. Foi comprovado que ele tinha um estrabismo e a pitose. E ele teria que operar até no máximo dois anos. Só que infelizmente até hoje não saiu. Desde 2015. Estou na espera ainda. Em dezembro de 2017, resolveu entrar com mais um pedido de cirurgia. A espera continua e a cada dia se torna mais urgente. Daniel já perdeu metade da visão. E quanto mais eu espero, mais vai se agravando. Mais porcentagem ele vai perdendo. Então é uma coisa muito séria. A cirurgia que o Daniel precisa fazer, está aqui escrito, olha, custa 4 mil reais. A Eliane pesquisou isso no ano passado. Está até com medo de que esse número, esse valor aqui já tenha até aumentado. Eles não têm condições de pagar por ela. É difícil. Fica muito difícil porque... Tinha um pouquinho de esperança, né? Só que a gente já está indo... Nós estamos assistindo pela segunda vez esse vídeo. O Estado diz que tem um gestor da área da saúde de excelência, que é um secretário da saúde com curso de economia e diz que é um gestor de excelência. E eu que imagino que de excelência da área da saúde não tem nada. Porque eu penso que um gestor, para fazer gestão na área da saúde, não pode ficar economizando e guardando dinheiro em caixa, enquanto o nosso povo capixaba precisa de atendimento de urgência e emergência. E nós temos uma grande equipe de oftalmologistas especialista dos melhores do Brasil e esse Estado não tem local para instalar essa referência de oftalmologia, ou seja, está faltando gestão na saúde para atender o menino Daniel, que nasceu com estrabismo, precisava fazer a sua cirurgia até dois anos de idade, está quase completando três. Já entrou com alguns pedidos na Secretaria de Saúde para fazer a cirurgia e não consegue fazer a cirurgia do Daniel. Então está faltando gestão na saúde do Estado do Espírito Santo. Tem uma equipe de oftalmologistas especialistas dos melhores do Brasil, está sendo pago e eu pergunto, onde está localizado essa equipe de referência de oftalmologia no Estado do Espírito Santo? Eu não tenho resposta. Se eu não tenho resposta, deputado Zé Esmeralda, é porque não tem localização. Porque se tivesse localização, alguém já tinha vindo desse microfone e me respondido onde está localizada a equipe de oftalmologia do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor.